Ai, Aline, é melhor acordar a mandinha, que daqui a pouco eu vou entrar ao vivo nessa porra aí. Acorda, mandinha. Ai, Tadeu voltou com o resultado. Merda, eu ia fumar. Bem, voltamos. A votação já foi encerrada e nós temos o resultado. Mano, ia lá. Acho que ela morreu. Eu nem fiz minha fralda. Acho que essa já é uma votaria. Acertamos. Vambora que eu faltei faculdade, minha filha. Ah, é, menina. Tá fazendo, né? Tô fazendo de direito, tô fazendo de direito. Ai, missão impossível, missão impossível. Não pode comprar amendoim, que é que tá tentando comprar turma. Boa noite, meninas. Teve um problema técnico, não sei se vocês sabem, mas o Wi-Fi aqui do Projac é uma merda. Então a gente da equipe veio aqui dizer que a gente já tem o resultado final. Amanda, todo mundo sabe que tu não tem carisma. Não tem carisma, mas tem o povo. Parabéns, você é a nova campeã. Porra, não mesmo. Só pode estar de sacanagem, cara. Só pode estar de sacanagem. Eu vou contar tudinho pro meu pai. Que merda é essa, mano? Que isso? Cala a boca, que isso? Tu ainda tem sorte que o Bonito super protege, se o outro dia tinha vazado? Mano, como pode falar assim com a gente? Eu trouxe entretenimento lá de fora. Ô, Chiquinha, cala a boca, não era nem pra tu estar aqui também. Ainda pega que os machos crotos foram expulsos e por causa da Bruna tu voltou? Uhum. Ô, Amanda, não vai agradecer o Brasil, não? Não vai comemorar a vitória, não? Eu, hein? Ah, é. Quero agradecer a vocês do Brasil pela vitória aqui conquistada. É uma alegria muito grande ser vencedora. Sapato, me espera aí, hein? Jesus, que energia contagiante. Bora, 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 bora. Não aceitava, né? Não aceitava, eu vou comprar isso. Aí, Amanda, com um prêmio dá pra comprar uma maior do que essa. Palhaçada. Ué!